Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como tá fazendo para copiar e colar uma foto em cima dos stories do Instagram aqui no iPhone, beleza? Ou seja, você vai estar sobrepondo várias fotos no mesmo story. Então eu vou abrir aqui o app do Instagram no meu dispositivo e vou estar dando um toque ali em cima para estar criando um novo story. Aí agora você pode escolher tirar uma foto aí na hora com a sua câmera, né? Ou vir selecionar uma foto de fundo na galeria do seu dispositivo, né? Vindo ali embaixo dando um toque naquele quadradinho, beleza? Aí você seleciona uma foto de fundo e depois eu vou estar mostrando como colar uma foto. Mas vamos supor que essa primeira foto eu queira tirar uma foto aqui da minha câmera, beleza? Do meu mousepad, por exemplo. Então eu vou bater a foto. Aí para a gente estar agora colocando uma outra foto por cima, uma foto da nossa galeria, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai para a galeria do iPhone em fotos, né? Aí você vai selecionar aquela foto que você quer colocar por cima. Eu vou colocar essa aqui que já estava selecionada, né? E você vai estar apertando aquele ícone de compartilhamento ali embaixo e você vai copiar foto, beleza? Nessa primeira opção copiar foto. Aí você volta lá no Instagram, né? E você vai estar dando um toque ali em cima, como se fosse adicionar um texto, beleza? Naquele A maiúsculo e A minúsculo. Aí agora você pressiona um pouco o dedo aí em cima até aparecer essa caixinha de colar, beleza? Você então dá um toque no colar e você vai ver aquela foto que você copiou, né? Da sua galeria aparecer aí no story do Instagram, beleza? O mais legal é que ele preserva a transparência, né? No caso, essa foto aqui que eu usei, ela é no formato PNG. Então, ela tirou o fundo da foto e manteve só a parte que interessa, né? Que é o rosto da pessoa. Aí você pode estar posicionando em qualquer parte aqui do seu story. E vamos supor que eu queira colar uma outra foto, né? Então eu vou voltar na minha galeria. Aí eu vou copiar agora essa foto aqui, né? Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ali embaixo, naquele ícone de compartilhar. Aí eu vou em copiar foto. E vou voltar lá no meu Instagram, né? No meu story. Aí eu vou de novo ali em cima naquele A maiúsculo lá, minúsculo, como se fosse criar um texto. E vou pressionar um pouco o dedo até aparecer esse colar, né? Aí nesse caso, essa imagem não é PNG. Então vocês podem ver que a imagem ficou toda do jeito que ela estava aqui no meu story, beleza? Aí você pode reposicionar, né? Redimensionar, aumentar o tamanho e tal, arrastando os dois dedos. E quando tiver tudo pronto, basta clicar ali embaixo em seu story, que você vai estar publicando um story com várias fotos sobrepostas, né? Que você copiou da sua galeria no iPhone e colou ali no seu story, beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. E um abraço.